Está começando o Empiricus Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empiricus Research e apresento este programa com o João Piscione, que é CIO da Empiricus Gestão. E aí, Johnny? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, animado. Os mercados estão animados hoje. Alguns sobressaltos aqui na Bolsa Brasileira, mas me parece que as coisas estão começando a entrar no trilho. Também estou achando isso. A gente teve uns... Os primeiros três dias de abril foram muito difíceis, né? Sim. Deu um medinho ali, mas hoje está sendo um dia bom. Mas tudo pode mudar no payroll de amanhã, né? É, eu estou um pouco otimista com o payroll de amanhã. Eu acho que os mercados, apesar de estarem preocupados com essa questão do corte, quer dizer, eu acho que, na verdade, a mídia está mais preocupada do que os investidores. Eu acho que se o payroll vier forte amanhã, eu acho que a Bolsa embala ainda, vamos dizer, continua andando aí com força. Eu estou otimista. Boa. No episódio de hoje, nós vamos falar exatamente sobre esse clima de incerteza e aversão a risco que se escalou um pouquinho nos últimos dias de forma mais intensa e tem provocado uma queda das bolsas nesse comecinho de abril, né? Os riscos de reinflação, os riscos de atrasar o corte de juros nos Estados Unidos, os descontrole fiscal aqui no Brasil, em pleno ano de eleições municipais, são riscos reais? Para responder essas perguntas, a gente recebe Matheus Spies, nosso analista macro e de política. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Larissa. Tudo bem, pessoal? Eu que agradeço pela sua presença ilustre. E a gente vai falar também sobre as small caps. Se nesse cenário elas são value, ou seja, uma aposta de valor, ou value trap. Se elas são armadilhas de valor, como fica o cenário para o investimento nelas em um potencial atraso do corte de juros pelo Banco Central Americano? E para isso a gente recebe Rui Hungria, que é analista de ações da Empiricus. Seja bem-vindo. Tudo bom, Larissa, João, Matheus. Sempre um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, Rui. E como não poderia faltar, teremos o nosso compra ou vende com TSMC, Vivara e Sabesp. Antes de entrarmos nos nossos assuntos, eu gostaria de te convidar para o Microcap Alert. Uma lista com quatro ações aí, com potencial bem interessante. Uma série que é tocada pelo Rui Hungria, em conjunto com o Rodolfo Amstauden. O link está na descrição e o QR Code para quem está vendo pelo YouTube está aqui na tela em algum lugar. Jabá feito, vamos entrar nos nossos assuntos. A pergunta que eu quero responder é, o que está causando esse aumento de aversão a risco? Esse comportamento anti-risco por parte dos investidores, tanto lá fora quanto aqui no Brasil? E aí eu queria começar abordando os assuntos lá dos Estados Unidos. A gente teve uma abertura forte, intensa da curva americana em poucos dias. O título do Tesouro americano de 10 anos está pagando agora 4,4% ao ano. Uma subida, uma abertura de 0,2 ponto percentual apenas nesses primeiros quatro dias de abril. O que você acha que está causando isso, Matheus? Olha, os juros americanos, eles estão respondendo os diferentes vétices, os diferentes vencimentos, esse título da dívida pública dos Estados Unidos, estão respondendo justamente a uma percepção de que a atividade vai continuar aquecida. Continuando aquecida de modo a fazer com que a inflação, que vinha normalizando ao longo do ano passado, se mantenha elevada. Como consequência, se você tem mais inflação, você tem mais juros, demanda mais juros para controlar essa inflação. É isso que o mercado tem colocado no preço. Agora, a grande dúvida é, esse processo de interrupção da desinflação, que a gente colocava aqui, a gente colocou aqui no podcast no começo do ano, como sendo um dos riscos e ele se materializou ao longo do primeiro trimestre, este processo de interrupção da desinflação, ele é uma interrupção de fato ou ele é apenas um soluço? Por enquanto, pelo menos a boa parte dos membros do FED, não todos, dicas de passagem, mas boa parte dos membros do FED, entende que o cenário base com o qual eles trabalhavam no começo do ano não se alterou. De modo que tivemos esse soluço inflacionário, mas ainda há espaço para que haja três cortes de juros. Isso é o que foi colocado na última reunião. Isso coloca a autoridade monetária americana data dependent, dependendo de dados. Consequentemente, a gente está também refém disso, porque a curva de juros americana, então essa taxa de juros americana, e não necessariamente só de curto prazo, os demais também, ela acaba balizando as outras curvas de juros ao redor do mundo. Então isso afeta o Brasil, isso afeta outros países. Então acaba sendo importante para nós também. Até mesmo porque, se a gente olhar para o Brasil, a gente está tendo a mesma discussão de atividade superaquecida, de inflação resiliente, em especial inflação de serviços, muita atenção para isso nos Estados Unidos. Aqui porque inflação de bens, na verdade, nos Estados Unidos não existe, está com deflação de bens. Ou seja, é uma coisa focada em poucos pontos dentro da cesta que chamam atenção e preocupam, claro. De certo modo, a gente pode olhar para isso, Lari, e pensar assim, existe alguma mudança aqui que os modelos não estão conseguindo antecipar bem. Mudança estrutural. A gente já conversou bastante sobre isso, que é o fato de, talvez, estarmos flertando com forças novas na economia americana que possibilitem um crescimento maior. A gente pode elucubrar sobre várias questões que estão impulsionando essa economia americana que está super forte, aquecida, mercado de trabalho aquecido. Muito tem se falado de quatro. E eu falo as quatro aqui sabendo que eu posso esquecer de outras. A regionalização das cadeias produtivas, trazer a indústria de volta, tanto para os Estados Unidos como para países parceiros, pares, México, Canadá, o próprio Brasil pode receber um chorinho dessa regionalização, desse near shoring, etc. Você tem mudança do padrão de consumo, pessoal consumindo mais lazer, consumindo mais vetores de serviço, por isso que há uma resiliência forte na inflação do serviço. Síndrome, o reflexo, o ressaca pós-pandêmica, talvez uma coisa que veio para ficar, mudanças estruturais, estou falando aqui, gasto do governo, gastou-se muito durante a pandemia e continuou gastando bastante. Aqui no Brasil a gente gastou que nem gente grande, por exemplo, e os patamares de gastos não foram corrigidos totalmente, claro. Aquela exacerbação foi, mas há um novo patamar de gastos. E esse dinheiro chega no mercado e ele não some, ele continua fluindo. E também a questão nos Estados Unidos de investimento, CAPEX, inteligência artificial, no sentido de criar a base para posteriormente dar capacidade computacional. Isso é CAPEX. Então se você tem um boom de CAPEX, você tem uma resiliência inflacionária disso. Você tem atividades. Então são vários fatores. Eu posso falar de muitos outros. Posso falar da agenda de transição energética, que também gera green inflation, a inflação verde, que é gerar inflação porque você está demandando produtos para criar essa base de energia verde. Eu posso falar de imigração, que é um debate forte. Até o Osimpique, né, João? A gente estava brincando aqui esses dias. E por isso que você vê, da mesma maneira que empresas de tecnologia estão subindo muito, empresas de saúde também. Lai Lili, Norovo Nordics, etc. Então isso criou uma situação na qual o mercado teme que voltemos a ter essa onda inflacionária. Será que vai ter de novo? E sempre tem uma pedrinha no sapato do Fed, que é, pô, será que a gente vai viver a década de 70 de novo? Da gestão do Arthur Burns, quando ele foi presidente do Banco Central, ele subiu a taxa de juros, a inflação estava alta. Quando a inflação começou a cair, ele reduziu os juros. E depois teve um novo repique. Teve fatores exógenos ali, choque do petróleo, etc. Mas ainda assim, é um trauma do Fed que ele não quer repetir. Ele tem medo disso. Então por isso que ele está deixando a porteira aberta. E por mais que hoje a maior parte dos membros ainda fale isso, a gente vê que muitos deles estão bem reticentes. Ah, não, só vai ter um corte. Ou não vai ter corte nenhum. Esse é o grande medo do mercado, que está dependendo de dados. E claro que isso provoca vários fatores negativos, por exemplo, para mercados emergentes. Mas sofrem com isso. Por conta de fuga de capital. Em vez de você comprar títulos do Tesouro Brasileiro, você compra títulos do Tesouro Americano, que estão pagando um jurão. Em vez de comprar empresas de crescimento do Brasil, você compra empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que estão crescendo muito e integrando resultados já hoje. São esses pontos que estão chamando a atenção do mercado. É isso que a gente tem vivido. E não vai parar de viver tão cedo. Essa tensão vai ficar no curto prazo. Até que a gente consiga entender melhor os próximos passos do Fed. Qual a sua visão, João? Esses últimos dias, para mim, na verdade, eu não achei que eles foram tão tensos assim, na verdade. É lógico, o mercado brasileiro tem lá as suas nuances, as suas características intrínsecas. E aqui, quando os juros sobem lá fora, é como se os investidores locais reagissem desesperadamente para procurar uma direção. A gente percebe esses movimentos na curva de juros, percebe o movimento no dólar. E aí, quando associado, então, a algum anúncio do governo, a gente vê uma coisa assim, transformadora na Bolsa. Hoje mesmo, as ações da Petrobras estavam subindo 2% pela manhã. Na metade do dia, com a possibilidade de mudança, com o anúncio da possibilidade de mudança do presidente, as ações chegaram a cair 2%. E logo depois, com o anúncio dos dividendos, com a possibilidade dos anúncios dos dividendos, as ações voltaram a subir e o mercado inteiro voltou a subir. Bolsa brasileira inteirinha voltou a subir, porque lá fora está muito forte. Lá fora a gente está vendo esse movimento. Então, assim, a impressão que dá, quando a gente olha para os Estados Unidos, é que a preocupação dos investidores deixou de ser tanto o caminhar da política monetária, o caminhar do afrouxamento, da desinflação, e passou a ser mais a ótica de como que as empresas estão rodando. A preocupação maior agora lá fora vai se voltar para a questão do emprego. Enquanto você tiver emprego lá fora forte, e aí tem toda essa dinâmica que o Matos citou, é diferente talvez de outros momentos da economia, mas enquanto você tiver esse emprego e você tiver a demanda do consumidor americano comprando, a única coisa que os investidores vão fazer é olhar qual é o próximo lucro das empresas. Então, hoje mesmo pela manhã, enquanto estava lá fazendo o meu dever de casa, eu estava observando a quantidade de recomendações positivas em cima das big techs que foram divulgadas. Um monte. Hoje a gente teve upgrade em Meta, em Amazon, teve upgrade também no setor de veículos, teve upgrade em um monte de área, todo mundo muito empolgado, estimulado para comprar equity. E quando a gente olha, com equity ações, e quando a gente olha para a alocação histórica, e aí é um dado do Bank of America, a alocação histórica em equities do investidor americano gira ali ao redor dos 60%. Quando o mercado está muito empolgado, estimulado e todo mundo, normalmente esse patamar vai para 70%. Na bolsa americana hoje, esse nível está em 55%. Ou seja, está longe ainda de a gente estar no mercado que os investidores falam que seria uma bolha. Então, me parece que essa questão do afrouxamento monetário virou uma questão secundária se a gente tiver emprego e se os lucros continuarem crescendo. Então, quando a gente, assim, quando você pontua, pô, o começo de mês foi tenso? Foi, foi nervoso. A gente percebeu alguns movimentos. Mas me parece que, na verdade, era aquele clássico by the deep, sabe? E, por enquanto, não está se fazendo valer. Mas eu concordo com você. Acho que uma coisa não impede a outra. Até porque aqui, né? A gente continua esperando o início de corte de juros lá pelo Fed em meados do ano. Uma Selic terminal aqui de 9%. Então, assim, óbvio que a desinflação vai ter volatilidade, vai ser linear e tudo. Para mim, é um by the deep. Não é para, óbvio, vender o apartamento, né? Para comprar ações. Mas, assim, se desbalanceou, né? De repente, uma boa alternativa para rebalancear. Eu só quero fazer um pontinho, assim. Lógico, a gente ainda tem como nosso cenário base o corte de juros. Não sei se é em junho ou mais. Talvez seja julho. E talvez seja dois. Dos três, venham dois e aí, de certa forma, traz para o equilíbrio. Mas, eu acho que o investidor local, ele deveria começar a trabalhar com a hipótese de não haver corte esse ano. Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade grande. Ou, já aconteceu que nem o Boste, o Rafael Boste, o presidente do FED de Atlanta, falou o corte depois das eleições. Talvez não seja o impeditivo para mais altas da Bolsa, como você escreveu. Não, não vai ser. Exatamente. Da Bolsa americana. E nem da brasileira. Daí eu já não sei, eu fico com medo. Porque houve uma dissociação forte no primeiro tri. Por exemplo, a Bolsa americana foi como você falou. Ela deixou de acompanhar, como fazia no ano passado, a precificação de cortes de juros e começou a acompanhar a percepção de crescimento dos Estados Unidos, está forte, etc. No Brasil, o primeiro trimestre foi ruim para ativos de risco. Desde que, e aí eu vou colocar um ponto meio chave, C, eu sei que esse C aqui é duro, mas se o governo controlar um pouquinho a sua tomada de decisão em relação a Petrobras e as demais empresas que tenham, de alguma forma, algum cutuco ali, vamos dizer assim, a Bolsa brasileira vai andar. É que eu acho que tem um outro ponto aqui também, que quando você compara aqui e lá fora, fora essa questão de a gente ser emergente, lá fora, tá, mas fora isso, é uma questão de evolução de resultado também, né? E assim, lá fora, continua crescendo, se você pegar as empresas que carregam os índices nas costas, elas continuaram crescendo resultados muito fortes. E aqui no Brasil, claro, você tem ali uns cases importantes ainda, tipo Itaú, que segue com resultados muito bons e tal, mas o nosso juro ainda segue punindo muitos resultados das empresas brasileiras. A gente vai entrar no tema de Bolsa, Small Caps, depois, mas se você for pegar muitas e muitas empresas, ainda tem apresentado resultados decrescentes, né? Então, isso também é um peso, né? E isso, na minha visão, também é uma dessas diferenças de lá fora estar ainda subindo mesmo com essa visão mais rock, vai, do Banco Central lá, e a gente aqui ter sofrido muito mais por causa disso, né? Mas pode ser que a gente esteja mesmo entrando numa fase em que a barra comece a ficar mais fácil de ser superada, né? E talvez isso seja, deixe de ser um vento contrário como foi no primeiro trimestre, né? Não tô falando de novo, não é pra vender a casa, mas talvez fique um pouco mais fácil. Eu tô construtivo pros... O cenário que eu tinha construtivismo pros 12 meses, no começo do ano, se mantém, eu acho que no final do ano vai ser bom. Tô construtivo. Curto prazo, eu acho que ainda vai ser desafiador, não vai ser um caminho linear, vai ser meio chato. Não, não, concordo. É mesmo porque tem os fatores políticos locais que você citou, atrapalha, né? Essa narrativa, essa retórica é ruim. É isso, o discurso exagerado, né? Vocês atribuem a isso o aumento do nosso risco país, assim, nessas últimas semanas? Porque se a gente pegar de meados de março pra cá, em pouco mais de 15 dias, o custo, existe um seguro, né? Contra o calote do governo chamado CDS, né? Que vem do inglês de Credit Default Swap, que é simplesmente uma proteção, né? Contra um calote do governo e o custo dessa proteção em 15 dias subiu de 120 basis points pra 146, né? A nossa curva de NTNBs ou Tesouro IPCA também tá abrindo, né? Nos vértices longos tá pagando IPCA mais 6% ao ano. Vocês acham que se deve a essa parte institucional aqui brasileira, né? Política? Ou vocês acham que é mais uma coisa lá de fora? Não posso separar o todo, né? Claro, sim. Mas tem um impacto muito grande do local. Tem um impacto grande do local na minha percepção. As questões envolvendo as empresas, a questão fiscal tem voltado a ser debate. Por mais que eu não seja catastrofista em relação ao fiscal, não acho que seja bom. mas minha impressão é que o risco do país tenha se elevado. Ele caiu muito no ano passado, isso é verdade. Ele se elevou agora muito por conta disso. As vésperas de uma possível revisão de meta, vai ter esse spending review. A gente tá próximo da entrega da PLDO, né? Que é o projeto de direito de teres leis orçamentárias pra 25. Como é que vai se comportar? O que o governo tá esperando? O governo vai finalmente assumir que vai ter déficit esse ano? Quando é que ele fará isso? O dividendo da Petrobras, que agora parece que vem, enfim. Tudo isso tem sido colocado na conta, né? do mercado. Porque fica receoso, de fato. O risco fiscal, você diria, você acha que ele tá mais pra 24 ou pra 25? Entendeu? Porque esse ano a arrecadação tem surpreendido para cima, né? Até agora. Até agora. E aí tem uma questão de sazonalidade, uma questão dos programas do governo, que de certa forma vão influenciar essa questão da arrecadação. Que não vão existir na partida da metade do ano. O Haddad, ele entrou nessa dinâmica do ajuste fiscal para arrecadação, que a gente já conversou algumas vezes aqui. Então, me permite ser um pouco mais telegráfico na mensagem, mas que era esse viés arrecadatório, claro, tem seus efeitos. A gente começou o ano com uma arrecadação forte. E, claro, tem outros pontos aqui que o Brasil provavelmente vai crescer mais do que o esperado, vai ter um pouco mais de inflação do que o esperado e, consequentemente, você vai ter uma arrecadação maior do que o esperado, a priori. Ainda assim, o gasto do governo também subiu. Claro que essas coisas crescem nominalmente, então tem que tomar cuidado com as comparações inapropriadas. Mesmo assim, o déficit ainda chama a atenção. O que o mercado precisa ter não é déficit de zero esse ano ou ano que vem, ele precisa de uma trajetória saudável ou crível de conversão desse déficit em termos de percentual do PIB para zero, para que depois a gente possa pensar em um superávit. Por exemplo, hoje o governo prometeu uma coisa que ele não vai cumprir que é déficit de zero esse ano. e ano que vem ele quer superávit de zero ponto cinco. Nenhuma dessas coisas acontecerão. Ainda assim, o trajeto que ele se propõe para os próximos anos é o que importa. E ele não delineou isso bem ainda. E é ano eleitoral, então fica mais difícil, o governo tem muita dificuldade dentro do Congresso, fica pressionado o tempo inteiro. O Haddad, que é o homem do cofre, tem a chave. ele é o tempo inteiro pressionado pela ala política, vira e mexe dentro do Congresso, tem alguma coisa que atrapalha ou uma decisão do judiciário, inclusive. Então é difícil, não é uma situação trivial. E claro que reflexo disso a gente viu, teve questão aqui de oferta e demanda também, mas o juro real dos títulos mais longos já pagando 6%. Historicamente, é muito bom comprar juros real a 6%. Estruturalmente da mesma maneira que eu falo assim, Bolsa Americana estruturalmente é bom, eu não posso, eu não consigo falar que Bolsa Brasileira é estruturalmente boa, é muito mais tática. Agora, Bolsa Americana vai ter as correções, mas a longo prazo é a excepcionalidade americana, o excepcionalismo dos Estados Unidos econômico, que a gente está vendo se surpreender e agora nortinhando novamente as ações. No Brasil eu não consigo falar isso com tanta convicção para a Bolsa, mas para juros real me parece interessante ainda, esse juros real longo gordo de 6%, me parece bom. Agora eu queria ouvir um pouco o Rui sobre como que ficam as nossas small caps nesse cenário. Elas são mais sensíveis aos juros, elas caem cerca de 2% do Ibovespa small cap, que é o índice, cai cerca de 2% nesse começo de abril abaixo do Ibovespa e já devolvendo praticamente todo o ganho do mês de março, que foi um mês muito bom para as small caps. Qual é essa possibilidade dos juros demorarem a cair, esse juro real que o Matheus comentou, mais alto, como que você enxerga o cenário para investir em small caps? Bom, ele fica mais difícil, porque, como você disse, a gente já sabe, small caps são ativos mais sensíveis à questão de juros. Então, se você for pegar uma Blue Chip, empresas grandes, vou dar um exemplo do Itaú, né, claro, vai ter a influência ali com relação aos juros, mas a empresa pequena, que no fim do dia até vai bater na porta de alguns bancos e pedir crédito, né, isso é diretamente influenciado no negócio. Algumas delas são mais alavancadas, outras menos, algumas em situação mais delicada de balanço, outras menos, mas, de uma maneira geral, as small caps, elas tendem a sofrer mais, elas são mais sensíveis. Isso quer dizer que é para vender small caps nesse momento? A gente precisa dividir em fatias aqui, né, existem empresas hoje que eu vejo em muita dificuldade e que o mercado, na expectativa que a gente fosse começar a ver um corte de juros mais rápido, comprou na frente e acho que ali no final do ano passado, inclusive, foram dois meses de grandes valorizações, principalmente para essa classe de ativos mais problemática, né, e que com esse choque de realidade nesses últimos meses acabaram sofrendo muito, né, principalmente aí nessas últimas semanas. Por outro lado, existem small caps que estão com balanço sólido, estão apresentando resultados trimestrais decentes, estão com um plano estratégico crescente e assim por diante. Essas empresas sofreram bem menos. Isso quer dizer que elas vão performar muito bem se a gente continuar nessa ideia de que os juros não vão cair ou vão demorar muito mais para cair, provavelmente elas vão continuar derrapando por mais algum tempo, né, mas é importante diferenciar esses diferentes ativos, né, os ativos small caps que hoje tem uma condição de se sustentar por alguns trimestres. Mesmo que demore mais para essa atividade voltar para o juro cair para diminuir o custo da dívida daquelas empresas que se talvez dependendo aí do corte de juros lá fora pode significar uma coisa meio vida ou morte, né, então são coisas diferentes e a gente tem no universo dos small caps a gente tem todos esses tipos de empresas, né, empresas em diferentes condições. a minha a minha dica aqui, né, seria se o mercado estava no fim do ano passado um pouco mais com a expectativa de existe uma frase, né, que a gente fala no mercado assim que o lixo sempre vai subir mais quando o mercado está em êxtase, né, quando a gente está vivendo um bull market só que essa ainda é a fase que o lixo vai te ferrar se você apostar nele muito antes da hora. Eu entendo que esse é o momento de estar em small caps sim, por quê? Porque a gente ainda está vendo small caps sendo negociadas por preços baixos, né, a gente está vendo múltiplos aí para 2024, 25, abaixo de 10 vezes, 25, 8 vezes, então são patamares historicamente baixos para essa classe de ativos, mas é preciso neste momento você prezar mais pela qualidade do que pela sensibilidade ou por tentar encontrar a empresa que mais vai subir se a gente entrar no modo bull market porque as coisas ainda podem ou demorar mais para melhorar ou demorar muito para melhorar ou nem melhorar, né, e aí você precisa estar naquele cenário assimétrico de que no pior dos cenários você precisa ter um ativo que vai aguentar a porrada que está precificado já com os investidores de certa forma sabendo que ali coisas podem dar errado e mesmo assim a ação já está num patamar que ela não tem muito mais para cair e por outro lado se essa melhora vier ela vai ajudar bastante os ativos porque eles estão preparados para capturar essa melhora o lixo vai subir mais nesse cenário vai só que se esse cenário positivo não vier você também não quebra a lixarada é um pelo que você está descrevendo um perfil simétrico de retorno é tipo assim dobra-se no bull market e cai talvez até pela metade mais do que pela metade não dá errado é vamos supor a gente está nesse cenário aqui de os juros lá fora a gente está nessa indecisão corta ou não corta corta depois corta antes vamos supor que num cenário de uma empresa que se os juros lá fora não caírem ela não vai conseguir pagar as dívidas dela até o fim do ano e ela vai valer zero no fim do ano e se tiver o corte ela vai conseguir pagar vai conseguir talvez até fazer um follow on por exemplo e aí ela vale quatro por exemplo então assim esse é o tipo da empresa que ou ela não vai valer nada num cenário ou ela vai valer bastante até no outro mas a gente entende que não é assim que você consegue gerar patrimônio na bolsa não é com esse tipo de investimento concordo plenamente com você estou contigo agora olhando para as empresas como um todo o que você achou das small caps o que você achou da temporada de resultados do quarto tri que acabou de acabar a gente viu mais uma vez uma redução de lucros de certa forma até esperado a gente veio vem num cenário ainda de selic bastante elevada a atividade ainda relativamente fraca então a gente viu 2022 e 23 queda de lucro das empresas do small em torno de 30% só que a gente tem visto aos poucos uma certa melhora uma leve melhora então a gente começou um ano ali com uma queda mais forte de lucros das empresas de maneira geral segundo trimestre o terceiro trimestre foi um trimestre com uma queda até relevante até mais relevante e no quarto trimestre apesar da gente ainda estar vendo recuo de lucros a gente está vendo pelo menos ficar ali perto do zero a zero uma coisa de dando a sensação de que o pior ficou para trás claro ainda vai depender de outras questões de novo da questão dos juros vai depender se o mercado vai ficar positivo ou negativo com a questão do fiscal que o Matheus estava falando mas a ideia que assim o pior parece ter ficado para trás mas me parece cedo para esses tipos de aposta que a gente estava falando essas loucuragens como alguns costumam dizer ainda dentro do índice small caps você teve empresas que conseguiram mesmo nesses períodos difíceis apresentar resultados crescentes as empresas que a gente tem no micro cap por exemplo são empresas que conseguiram mostrar crescimento de resultado bastante saudável mesmo nesses dois anos difíceis ainda e a nossa expectativa é que esses resultados continuem crescendo então de novo nessa avaliação de está barato está caro vale a pena investir não vale que a gente tem que de novo fazer aquela pesquisar ali dentro filtrar tem muita coisa boa ali dentro mas acho que ainda é um cenário de cautela pelo menos para a maioria das small caps mas algumas acho que já está bem na hora de você se posicionar porque é esse cenário que eu falei são empresas que hoje estão negociando por múltiplos baratos se a melhora macro não vier tão cedo elas já estão ali bem precificadas já até num cenário de piora mas se melhorar e a gente nunca sabe quando vem a melhora e pode aparecer do nada a gente pode ver dois, três dados de inflação em duas semanas e o mercado voar igual aconteceu no fim do ano passado e aí se você tiver posicionado nesses ativos claro você vai conseguir aproveitar esse tipo de melhora sabe uma coisa que eu gosto muito de observar nas empresas depois de ciclos difíceis ou durante essas fases difíceis é assim quem fez o dever de casa né então assim viu que tá difícil vender viu que o juro tá alto né viu que a despesa de juros ali tá comprometendo levando embora boa parte do lucro como que a empresa respondeu a isso né ela fez alguma coisa então assim pega o portfólio de produtos não tá vendendo testou outros né racionalizou o portfólio de produtos aí o custo tá muito alto né fez ajuste ali que seja nas fábricas né que seja na forma de comprar as mercadorias racionalizou estrutura administrativa corporativa então assim porque quando a empresa entra no ciclo de alta de receita né que tô falando quando a economia recupera com a casa arrumada o efeito no lucro é uma coisa bizarra né é muito é muito grande então enfim só pra concordar mais ainda com você não é e até tem uma coisa legal assim eu não sou muito de ficar olhando o gráfico de preço de ação assim porque as pessoas costumam às vezes só olhar pra isso né mas isso aí que você falou é muito legal porque muitas vezes você consegue enxergar isso no gráfico das empresas então você olha por exemplo num período de bonança as ações sobem aí naquele período desastroso as ações até caem um pouco ou ficam meio de lado né e aí quando volta a crescer essas empresas voltam o preço das ações volta a subir porque no longo prazo o lucro por ação a ação tende a acompanhar o lucro por ação e ao mesmo tempo quando você vê outras empresas que normalmente não tem essa disciplina que você falou você vai ver um perfil de empresas que elas ficam de lado num longo prazo que são essas empresas que se aproveitam quando o momento tá bom mas elas também devolvem tudo quando o negócio tá ruim e aí você vê que realmente claro tem empresas diferentes setores diferentes mais difíceis mais fáceis mas você consegue essa é uma maneira não é a única mas é uma das maneiras de você diferenciar aquelas empresas que realmente são são acima da média mesmo do que as concorrentes né exatamente bora pro nosso comprovente bora vamos lá preparados vai começar com você hein João sempre então vamos lá assumindo que você não tem carteira você compra ou vende TSMC que é Taiwan Semiconductor eu compro eles eles têm um modelo de negócio diferenciado um modelo de negócio que tá muito à frente dos concorrentes hoje na verdade praticamente não tem concorrente são os únicos caras a conseguir entregar é o chip projetado pela NVIDIA não é só NVIDIA mas se você pegar outros players também como a Apple né eles são os únicos caras a produzir os chips de 4 nanômetros enfim e provavelmente vão continuar por algum tempo sendo só eles e provavelmente exatamente né ainda até existe uma grande dificuldade das demais empresas em concorrentes em se equiparar em termos operacionais em termos de produtividade se equiparar ao pessoal da TSMC acho que é uma empresa que assim é histórica uma empresa que tem quase 40 anos de vida começou a fazer o que ela faz lá em meados da década de 80 então assim tem muita experiência acumulada tá num segmento que conhecimento é tudo não adianta você tentar montar uma outra fábrica similar e não ter os caras bons porque você não vai conseguir construir não vai conseguir entregar e eu acho que assim a questão da China pra mim me traz muita preocupação não acho que China teria uma disposição de atacar destruir Taiwan vamos dizer assim eu acho que a guerra verbal vai ser o que vai acontecer daqui pra frente em algum momento eles vão absorver Taiwan então pra mim acho que é meio parecido com o que aconteceu com Hong Kong e eu compro acho que é um case barato 25 lucros se eu não me engano não é muito mais que isso uma ação que realmente tem muito pra crescer nos próximos anos a questão lá do terremoto que teve em Taiwan esses dias antes de ontem afeta a companhia alguma coisa? veja alguma coisa a gente deveria sentir a empresa deveria sentir algum problema vamos lá eles até chegaram a evacuar algumas fábricas etc mas assim é aquela história esses caras eles voltam a trabalhar muito rapidamente e toda toda a empresa ali todas as empresas localizadas em Taiwan tem plano de contingência né então eles tiveram tiveram lá um prédio né que sofreu abalo eles evacuaram muito rápido e agora já devem voltar a operar pelo que a gente pude consultar o pessoal da NVIDIA não houve interrupção na remessa de chips então me parece que tá tudo tranquilo né acho que não é crítico como assim é mais crítico pra população lá né não sei se vocês viram mas tinha fotinho do prédio tombado um negócio meio mais feio mas menos crítico talvez pra eles e até pra produção de chips ao redor do mundo então confortável boa você Matheus concordo eu compro essa tese pra mim nos próximos anos eles vão ser embatíveis e essa semana a gente teve alguns números de Intel que foram super decepcionantes mostra como eles estão na frente eles tem boa parte do share de produção de semicondutores no geral mas esses de alta complexidade eles tem um patamar percentual exacerbado era 90% agora diminuiu um pouquinho recentemente mas ainda assim é muito alto e claro não é trivial aqui porque tem as questões geopolíticas que ele ponderou é uma empresa que já vale 640 bilhões 15 de dólares mas eu entendo que nesse ritmo que eu mencionei aqui de CAPEX pra AI pra dar suporte capacidade computacional elas vão ser super demandadas super demandadas e essa absorção da China que deve acontecer não deve ser agora e provavelmente vai ser alguma coisa pelo caminho que eles queriam das eleições agora tentaram não conseguiram a China absorver Taiwan é sim acho que vai acontecer como aconteceu em Hong Kong por exemplo seria mais tarde algo que aconteceria aconteceu até um pouco antes do que se pressupunha deve acontecer com Taiwan daí vai ter um chiado os Estados Unidos sabem que isso vai acontecer tanto que eles estão abrindo mão hoje Taiwan aos poucos como fazendo outras manufaturas fundições em outras regiões do mundo nunca vai ser como as de Taiwan mesmo mas eles querem alternativas ao longo do tempo por enquanto eles são então acho que é um bom nome nunca isoladamente complementar a carteira daria sem problema nenhum só vou fazer um comentáriozinho que eu acho que é interessante o Jensen Huang que é o CEO da NVIDIA ele era vamos dizer muito próximo do Morris Chang que era foi um dos fundadores da TSMC junto com o governo taiwanês na época e essa ligação da NVIDIA com a TSM é uma ligação já de vamos dizer 30 anos uma ligação lá desde meados da década de 90 então assim é um período extenso já de parceria e se a gente colocar as demais empresas na conta a Apple também já tem uma parceria com eles há muito e muito tempo então me parece que eles estão num posicionamento competitivo assim meio que imbatível mesmo a Apple e a NVIDIA são clientes da TSMC são clientes da TSMC muito bem você Rui quanto que é? quantas vezes lucros? acho que deve estar por volta dos 25 Rui não eu não tenho nada muito a acrescentar só a questão dos múltiplos mesmo que assim eu achei que até fosse mais caro na verdade é é legal de pensar nisso porque no final tá 20 vezes lucro pro ano que vem tá até mais barato é uma empresa fabril teoricamente a diferença dela para as outras empresas do setor é que ela produz o microchip então tem todo um processo operacional uma linha de produção mesmo diferente do caso NVIDIA que é uma fabless que eles chamam lá fora que são empresas que na verdade projetam os microchips então por isso que ela ela deveria ter algum desconto em relação as fábulas né mas se aproveita da onda mas se aproveita da onda não eu compro sou comprador o Rui é pechincheiro né então se ele compra eu compro mas é brincadeira eu acho que é um grande trend aí de longo prazo assim como a Intel foi no passado é engraçado porque a gente vê assim no mundo de tecnologia né é como como essas coisas mudam devagar e rápida ao mesmo tempo então assim na época lá nos anos 80 que a Apple tava começando Microsoft começando né quem era os reis ali era IBM começando Intel e aí agora né começam a ganhar mais proeminência a TSM a NVIDIA enfim e é engraçado porque é uma história que como você falou a empresa foi fundada lá na década de 85 e o empreendedor tá lá né assim ele tá lá é agora ele já tem 93 anos né então ele já deixou o conselho da TSM deixou esses esses anos aí atrás mas tem um ponto que é interessante disso daí que eu acho que vale comentar é a diferença de modelo de negócio né a TSM quando ela foi construída lá em Taiwan é o Morris Chang que era CEO da Texas Instruments lá atrás enfim ele foi contratado pelo governo taiwanês pra montar Taiwan ele foi contratado pra montar uma empresa que seria uma fábrica então o modelo de negócio da Taiwan não é um modelo de negócio de projetar os chips vamos dizer de construir a tecnologia é um modelo fabril mesmo manufatura diferente da Intel a Intel na época lá do Gordon Moore lá atrás década de 70 80 o que eles o que eles tinham de vantagem competitiva era ser uma empresa integrada então eles projetavam o chip colocavam toda a tecnologia iam lá pra founder pra fábrica deles e projetavam a CPU eles ganharam muito espaço é bem verdade ao longo dessa década de 80 e 90 mas ali em 90 eles começaram a entrar em vamos dizer numa certa estagnação justamente porque eles eles tentaram dominar o mercado essa é uma história pra um outro podcast porque é muito longa mas eles tentaram de forma geral eles tentaram dominar o mercado como um todo absorvendo outras áreas que eles não tinham tanta competência inclusive a área da NVIDIA a parte de gráficos e quando eles deram esse passo a mais os concorrentes começaram a ganhar um pouco mais de musculatura AMD no segmento de CPU e aí enfim veio lá bolha dot com aquela história toda eles acabaram perdendo bastante mercado as ações da Intel ficaram paradas por quase 20 anos vieram se recuperar só agora no mais próximo 2015 2016 cara rende um podcast mesmo rende é legal vamos fazer um pra falar de tech depois quem tiver assistindo aí manda nos comentários se você gostaria de explorar mais o mundo das big techs vamos pra próxima vocês compram ou vendem Vivara assumindo que não tem carteira começando pelo Rui eu de novo agora eu quero ver eu continuo comprador mas antes esclarecendo assim acho que a gente acabou tirando Vivara da carteira do microcap não porque não vemos mais valor na empresa mas porque a gente começou a assumir no microcap uma postura mais de não vamos deixar posições muito pequenas pra ver o que dá porque isso acaba te muitas vezes trazendo mais trabalho do que retorno então você não tem mais tanta confiança ali pra colocar uma posição muito grande porque tá acontecendo muita coisa ali na gestão e chegou ali numa semana foram quase três mudanças de CEO em uma semana então não é o tipo de empresa que você pode colocar tanto dinheiro mas se for muito pequeno também às vezes a gente tem que prestar conta pro assinante escrever relatório acompanhar resultado e tudo mais então acaba tomando o tempo de outras posições que acabam ficando maiores no portfólio que a gente confia mais que a gente tem mais segurança então essa foi por isso que a gente acabou saindo no microcap mas pessoalmente eu ainda entendo que é uma empresa que tem valor tem um produto de qualidade tem marca tem a estratégia de crescimento recente foi muito vitoriosa expansão de margem a criação da Life foi um um baita de um acerto não só em termos de vendas mesmo mas de margem também contribuiu bastante com a companhia de trazer pessoas mais jovens pra marca também foi uma decisão uma estratégia muito acertada e se você olha o crescimento de resultados ele mesmo na pandemia talvez tenha sido uma das poucas companhias brasileiras que conseguiu continuar apresentando resultados muito positivos com preservação de margem crescentes mesmo num período em que ninguém sabia se ia sei lá se ia ter o trabalho no mês seguinte então isso mostra uma baita de uma resiliência da marca do modelo de negócios e assim por diante e nesse momento ali a companhia negociando por 11 vezes lucros é bom 11 vezes é bom se você comparar com outras empresas do varejo ela não é uma empresa só do varejo ela é integrada que é uma outra vantagem também é um negócio que parece interessante dado o preço dada a marca dada a resiliência do negócio e assim por diante então por isso eu sou comprador mas eu entendo com essa mancha de governança vai digamos assim de que diferente do que a gente tem visto nos últimos anos dessa desse alinhamento de controlador e acionistas que a gente vê não que a gente vê na prática mas que a gente vê a B3 ou o mercado tentando empurrar eu acho que isso ficou meio manchado nesse episódio do tipo talvez os acionistas e o controlador vão ficar em não estarão muito em sintonia nesses próximos anos mas isso não quer dizer que a empresa não vai continuar crescendo não quer dizer que o lucro não vai crescer não quer dizer que ela vai passar a ser uma empresa ruim é só que esse a partir de agora ela não vai mais merecer esse prêmio de governança de qualidade e assim por diante mas eu entendo que vai continuar sendo um bom negócio eu concordo com você eu posso não fazer nada? não você não deixou fazer nada na semana passada eu compro vai eu compro também eu tô com o Rui e não vou mudar minha opinião da semana passada eu opinei recentemente que eu comprava já são de apanho pra caramba provavelmente em curto prazo vai ser um pouco chato porque vai ter que reconquistar o pessoal que considerava ela quality agora fala que não é mais quality teve muita gente que fez esse call manchetes manchetes e teve muita gente que perdeu dinheiro nesse call sim total agora vai demorar um pouco mas eu ainda acredito acho que é um call interessante pra se ter e por último assumindo que não tem carteira compram ou vendem Sabesp começando por você Matheus se é pra comprar ou pra vender e eu sei que a minha opinião provavelmente não será unânime aqui mas se é pra comprar ou pra vender eu compro tá porque a minha opinião não será provavelmente unânime a gente já vai confirmar essa minha tese porque o que tem se colocado aqui a companhia de saneamento de São Paulo ela tá pra ser privatizada e ela já tá precificando a privatização tá caminhando pra isso quando você avalia empresas de utility propriamente dito você normalmente averigua múltiplo a gente fala aqui de preço sobre lucro a gente olha aqui vezes rabo quantas vezes o ativo regulatório ela tá negociando o ativo regulatório que ela opera basicamente hoje ela já tá por volta levemente acima acima de 80 reais ela tá negociando levemente acima ao redor de uma vez seria uma boa estatal uma estatal muito boa que ela de fato é hoje em dia desde nas últimas gestões a empresa em especial da do Doria boa muito boa é uma empresa boa boa estatal uma boa estatal uma boa estatal justo um negócio justo é uma estatal ela ainda é uma estatal a gente sabe conhece vocês sabem como é o Brasil você sabe que é uma estatal no Brasil então para os padrões de uma estatal brasileira ela é boa tá sendo precificada agora pra privatização de fato quando a gente olha porque se a gente olhar preço de resultado dela ela já tá negociando um desvio padrão acima da média histórica de preço sobre lucro dos últimos 5 anos ou seja tá ficando cara pra esses padrões de resultados só que o que o pessoal tá falando vai ter um re-rating ou seja vai ter que negociar mais cara verso o passado dela porque ela vai virar uma empresa privada daí tem dois cenários aqui ela vai ser uma empresa privada sob uma boa regulação bem tocada ou ela vai ser uma empresa privada que vai demorar até ganhar atração pô eu acredito que vai ser o cenário que ela vai ser bem tocada e etc só que tem dois pontos primeiro a gente tá no meio de uma eleição municipal a gente vai entrar agora numa eleição municipal então vai ter muito barulho tá porque a câmara municipal de São Paulo precisa entrar nesse debate ainda tá já entrou parcialmente os primeiros passos foram promissores mas vai ter muita bagunça então vai bagunçar e eu ainda acho que o cenário vai ser favorável por isso até que eu compro só que vai ter barulho no curto prazo tá vai ter barulho no curto prazo porque tem muitas frentes que são contrárias ainda à privatização não são mais maioria como no passado mas vai dar muita dor de cabeça então eu compro com essas ressalvas que eu expus porque sendo uma empresa bem tocada em termos de múltiplo de negociação ela pode negociar uma vez e meia a Rab isso é um cenário ótimo não acredito que será vamos ficar no meio do caminho uma ponta ou duas vezes Rab ativo regulatório entendo que possa caminhar e daí realizaria eventualmente eu tive no M5M uma recomendação aberta de Sabesp quando ela tava 50 só o M5M é o mercado em 5 minutos que é a newsletter diária do Matheus Spies muito boa inclusive muito obrigado existe os 5 minutos você lê em 5 minutos a newsletter só um peço a newsletter ela é dividida em minutos tem uma parte minuto 1.57 minuto não sei o que não sei o que e eu descobri que o Matheus faz uma planilha todos os dias em que ele calcula quanto tempo em média uma pessoa demoraria pra ler e ele muda a minutagem da newsletter todos os dias sim isso é verdade isso é real as definições de organização foram atualizadas isso é verdade mas muito bem desculpa dito isso eu tinha recomendado a 50 daí quando bateu 80 eu vendi daí ela voltou eu falei acertei né daí ela ficou paradinha nesses 80 um tempo daí voltou pra 76 e agora foi pra 83 de novo com essa animação no mercado ela vai ficar oscilando bastante vai ter bastante volatilidade eu sou construtivo mas sabendo que assim pro que ela é hoje ela já tá cara tá comprando a tese da privatização e vai ter muito barulho ainda esse é meu ponto acho que vai ser bem sucedido e por isso que eu compro a posição essa é a minha explanação João eu fico com as ressalvas do Matheus e por isso eu vendo eu sabia que ia ter eu sabia eu sabia ele mesmo já deu as justificativas putz e agora hein quanto sobe no ano subiu bem né subiu bastante não sei quanto tá subindo no ano agora é cara vou te falar eu compro eu compro mas eu compro assim tomando chá de camomila né sabendo que meditando sabendo que vai ter volatilidade ela sobe 67% nos últimos 12 meses 15% esse ano já tá 85 reais ó tá ficando tá ficando cara essa história já né eu me apego a ser salvas é é bom que sai a privatização cara porque senão isso daí vai despencar é sério se não tiver desprivatização não vai despencar mas vai sair vai sair vai sair eu compro porque eu acho que vai sair a privatização mesmo mas eu não entendo que vai ser uma porrada esse negócio eu acho que já foi a porrada entendeu subiu 65% nos últimos meses e tem uma coisa que me deixou com um pouco de pulga atrás da orelha e a gente vai ver isso nos próximos meses que é os resultados melhoraram muito em muito pouco tempo assim nesses últimos trimestres isso é um pouco estranho uma reestruturação bem feita ruim e ainda é uma estatal né enfim veremos muito bem deixo aqui novamente o convite para conhecer o microcap alert link na descrição deste episódio ou no QR code que aparece na sua tela caso esteja vendo pelo youtube aos meus convidados e co-host agradeço mais uma vez pela companhia e pela sua também até semana que vem deixa aqui nos comentários caso tenha algum assunto específico que você quer que a gente aborte um abraço até mais pessoal tchau tchau